É questionar-nos constantemente qual é que é o valor acrescentado que estamos a trazer. Estar mais perto das organizações portuguesas, tanto nos seus sucessos como nos seus desafios, e levando uma perspectiva de inovação e de criação de valor. Temos conseguido ficar em primeiro lugar em Player of Choice no ano passado, num ano de maiores desafios da nossa história. Por um lado, ajudar os nossos clientes num momento de crise e de profunda transformação dos mercados, e também manter a motivação e a ambição da equipa num espírito de missão para conseguirmos atingir resultados históricos. Eu penso que a maior força da SAP é o conhecimento profundo de processos de 25 setores de atividade, aliado à nossa capacidade de transformação e execução. Firo café e, de preferência, o grão moído na hora. Escolharia o Forrest Gump. Nadar. Não é um projeto, são projetos. Estou sempre disponível para projetos que sejam desafiantes, que tenham um impacto na economia e na vida das pessoas. Escolharia o Forrest Gump. Que estou compartilhando! Obrigado.